Nosso curso de spin foi projetado para pegar jogadores dos micro-limits, seja do 0,25, de 1 dólar, e levá-los até os spins de 10, onde já é possível conseguir ótimos rendimentos semanais, nem mensais. Mas mais do que isso, o nosso coach de spin busca também novos jogadores para participar do nosso projeto do time, podendo fazer com que esses jogadores cheguem até os limites de 10 através do curso, que é o que já faz hoje em dia dentro do nosso time, o mesmo material que vai ser disponibilizado para vocês, mas mais do que isso, dentro do time você poderá escalar ainda mais, passando pelos limites de 20, 50, ou seja, chegando até os high stakes dos spin goals. Se você fizer o curso e entrar e participar do nosso time e cumprir com todos os desafios propostos, você receberá seu dinheiro do investimento no curso totalmente, integralmente, de volta ao final do seu acordo com o time. Pô, é muito bom, né galera?